O povo decidiu, o Estado decidido. João Vital é o mordomo da Festa dos Tabuleiros em 2015. No dia 12 de Abril, em Tomar, cumpriu-se a tradição. O Salão Nobre dos Passos do Conselho foi pequeno para acolher todos os tomarenses para decidirem sobre a realização da próxima festa em 2015. Deja ao povo de Tomar realizar a sua Festa dos Tabuleiros no ano da Graça de Deus de 2015? Sim! Há nação alguém que queira ser mordomo ou alguém que propõe a algum cidadão para ser mordomo da festa? Mordomo! Agradecer mais uma vez a vossa confiança. E vamos ver o que é que isto vai dar-nos a escolher alguma festa dentro dos cidadãos e dentro da conjuntura. Foi eleito por aclamação João Vital é mordomo em 2015. João Vital foi mordomo das últimas duas festas e, como diz o povo, não há duas sem três. Agora que há festa em 2015 e o povo decidiu quem é o mordomo, começam os preparativos para a festa grande de Tomar. Eu sou o povo de Tomar. Amém. 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 Amém.